jogo número 19 que é o último mesma coisa do 18 a continuação só que eu coloquei uma sequência harmônica coloquei em vez de um acorde só para cada instrumento dois acordes um compasso dois compasso num primeiro acorde dois comprasse um segundo acorde então fica rodando uma harmonia tá que é que nem tem o vídeo lá do pipoquinha com pipoquinha que fica rodando lá são quatro compassos que ficam rodando aqui eu botei dois então saiu um frevo em dois por quatro tá pro ritmo uma harmonia para o baixo harmonia para a guitarra harmonia para o teclado o baixo primeiro um lá menor dois compasso de lá menor 7 9 e dois compasso de fá maior com nona e décima terceira o baixo fica nesse nesse ciclo 2 2 depois a guitarra está tocando em mi bemol 7 mais 9 dois compassos e dois compassos em si 7 com nona aumentada dessa terceira bemol alterado em cima da guitarra já é a segunda dimensão entre a terceira dimensão do teclado sol meio diminuto com nona dois compassos e dó sustenido sus mais dois compassos e aí eu fecho ciclo certo com esses acordes rolando essa harmonia rolando e aí o solista no caso eu escolhi aí eu escolhi o cromático de novo porque libera pode tocar tudo que quiser mas de novo repito você pode improvisar qualquer uma dessas sequências a sequência do baixo ou da guitarra ou do teclado fazendo harmonia que eles estão tocando vai dar certo também ok mas eu toquei cromático para a gente liberar abrir aí sair da zona de conforto e espero que vocês tenham gostado e são algumas possibilidades que a gente pode algumas ideias do que a gente pode fazer com esse baralho mas aí é total 100% criação de vocês vocês podem compor improvisar da aula ensinar ficar no mais básico e até o mais avançado a ideia é que vocês se divirtam e aprendam muito com ele tá bom abraço vamos ouvir e aí Amém